Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. O meu nome é Rafael Santos e hoje o intuito nesse vídeo é mostrar aí os meus primeiros resultados como afiliado pela plataforma Hotmart. Lembrando que ainda não faz nem um mês que eu comecei a trabalhar com marketing pela internet. Eu tenho adquirido o treinamento do Rodrigo Vitorino, que é o trabalhar pela internet agora, no dia 12 de agosto de 2015. Então hoje é dia 3 de setembro, então faz aí uns 18 dias que eu estou estudando o treinamento do Rodrigo e eu gostaria de apresentar aqui para vocês os resultados que eu já tive até o presente momento. Eu sei que são poucos dias, mas eu fiquei muito contente, porque no dia 12 de agosto que eu adquiri o treinamento do Rodrigo Vitorino, no mesmo dia eu já consegui fazer a minha primeira venda como afiliado pelo Hotmart. Então eu vou mostrar aqui para vocês, aqui no meu e-mail pessoal, que foi o dia que eu comprei o curso do Rodrigo. Deixa eu ver aqui... Aqui pessoal, ó, aqui está mostrando o e-mail que eu recebi quando eu adquiri o curso do Rodrigo, que é o curso Trabalhar pela internet agora. Vocês podem ver aqui em azul, eu adquiri no dia 12 e eu comecei a pôr as suas estratégias que ele ensina no curso, eu comecei a pôr em prática. E no mesmo dia que eu comprei, eu coloquei em prática essas estratégias que ele ensina logo no primeiro módulo. Então, logo no primeiro módulo, eu já apliquei essas técnicas no mesmo dia. E para minha surpresa, eu recebi um e-mail do Hotmart dizendo que eu tinha feito uma venda. que eu estou promovendo aqui, ó, pelo que vocês podem ver aqui, o mesmo curso que eu comprei aqui, ó, que é o do Rodrigo. É o que eu estou promovendo no momento que eu comecei a promover, que é o Trabalhar pela internet agora. E no mesmo dia aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, no dia 12 do 8, aqui, eu fiz essa venda aqui, ó. Apliquei as técnicas e fiz essa venda. Então, pessoal, vocês podem ver, a comissão do curso do Rodrigo é de 103,08 centavos. Então, por que esses 51,54? Porque é o seguinte, o curso do Rodrigo, ele paga a comissão pelo primeiro clique. Ou seja, a primeira pessoa que clicar no seu link de afiliado, automaticamente já fica gravado o cookie no computador da pessoa. Então, por mais que ela compre em outros, em outros links de outros afiliados, a venda vai ser pela primeira indicação. Porém, se ele clicou primeiro no seu link, e depois ela comprou, o cliente comprou pelo link de outra pessoa, o Rodrigo divide essa comissão. Então, pessoal, foi o que aconteceu comigo aqui, ó. 51,54 foi dividido, porque provavelmente ou a pessoa clicou primeiro no meu link, e depois comprou no link de outra pessoa, ou fez ao contrário, né. Clicou no link de outra pessoa e depois comprou no meu. Então, foi o que eu recebi essa comissão aqui de 51,54. E eu continuei aplicando as técnicas que o Rodrigo ensina. São técnicas que, primeiro e segundo módulo que ele ensina, você não precisa começar com blog, nem com site, nem página de captura. Ele ensina como você divulgar aí de forma rápida, para você ter resultados aí rapidamente pela internet. E depois, é claro, também ele ensina a você montar seu blog, ele ensina você a montar o seu canal no YouTube, ele ensina técnicas no Facebook. O treinamento, pessoal, é super completo do Rodrigo Vitorino. Eu simplesmente fiquei pasmo de ter já feito essas vendas aqui, em menos de um mês de curso, ou seja, em 17 dias aí de curso. No primeiro dia, eu fiz a minha primeira venda, aí depois aqui, como vocês podem ver, no dia 29 do mesmo mês aqui, ó, do 29 de agosto, eu fiz uma venda, uma outra venda, e essa aqui foi a venda da comissão inteira aqui, como vocês podem ver aqui, ó, que é essa aqui que é a comissão que o Rodrigo paga, que é a 103,8. Então, eu achei interessante, pessoal, estar fazendo esse vídeo, não para mostrar, para me vangloriar de alguma coisa, ou tentar me exaltar aí, não, mas, porque os primeiros resultados são muito importantes, pessoal, nem tanto pelo valor, mas sim pela motivação que esses resultados trazem para nós que trabalhamos com marketing digital. Eu sei que a primeira venda é um pouco de complicado de alcançar, porque você tem que montar a sua estrutura, e tem vários procedimentos, mas eu fiquei muito contente, porque aí, logo no primeiro, nos primeiros dias aí de treinamento do Rodrigo, eu consegui conquistar aí as minhas primeiras vendas, e eu estou aplicando as técnicas que ele ensina, estou montando meu blog, meu canal no YouTube, e estou seguindo perfeitamente aí o treinamento do Rodrigo. Se você aplicar corretamente o que o Rodrigo ensina, ou se você, às vezes, tem outro treinamento que te ensina passo a passo a trabalhar na internet, eu aconselho, pessoal, que você pegue esse treinamento, que você faça, que os resultados simplesmente vão ver. Então, esses aí são os meus resultados, pessoal, eu espero que tenha ajudado aí, a vocês que estão começando, a vocês que já estão há um tempo aí, e não conseguiu fazer a primeira venda, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha motivado vocês também, a continuar empreendendo aí, pela internet. Um forte abraço, pessoal, e tchau, tchau.